Olá, pessoal! Vocês já se perguntaram por que os antigos egípcios veneravam tanto os seus cães? Vamos mergulhar no mundo cativante da história canina. Na terra das pirâmides e faraós, os cães tinham um lugar especial. Não eram apenas companheiros, eram protetores, caçadores e até deuses. Os egípcios acreditavam que os cães tinham uma conexão espiritual, guiando as almas para a vida após a morte. Imaginem, você é um antigo egípcio e seu cachorro, Anubis, batizado em homenagem ao Deus com cabeça de chacal, está ao seu lado. Os cães eram representados em hieróglifos e até mumificados para se juntarem aos seus donos na eternidade. Isso sim é lealdade. Da caça nos campos à guarda de espaços sagrados, os cães eram indispensáveis. Seus sentidos aguçados os tornavam ideais para rastrear e proteger. E não podemos esquecer que eles eram membros da família, muitas vezes enterrados com honras. Então, da próxima vez que você olhar para o seu amigo peludo, lembre-se, ele pode ter um pouco do espírito do antigo Egito nele. Cães, companheiros verdadeiramente atemporais. Obrigada por assistir e continuem curiosos. Obrigada por assistir e continuem curiosos.